O primeiro encontro Florestas Uai foi um sucesso. Reunimos em Minas Gerais, Belo Horizonte, 236 profissionais da indústria de base florestal brasileira. Com 21 patrocinadores, debatemos assuntos importantíssimos para a indústria florestal mineira. Foram dois dias de eventos, sensacionais discussões. Florestas Uai conseguiu congregar as lideranças do setor florestal mineiro e lideranças também de mais sete outros estados para discutir as possibilidades de desenvolvimento e ampliação da indústria florestal mineira. Esse gigante desse estado, tudo o que ele oferece para que a gente possa cada vez mais aumentar a produção de madeira para essa demanda mundial que não para de crescer, que bom. Foram três painéis, discutimos um pouco sobre manejo, os diferenciais de manejo de Minas Gerais, os clones, um pouquinho também sobre as formas de civicultura e colheita em áreas difíceis, são diferenciais de Minas Gerais. Discutimos também sobre o mercado de madeira, os atuais segmentos presentes, existentes, os novos usos que estão chegando aí, incrementando demanda florestal. Discutimos um pouco sobre o apagão florestal, se ele existe ou não, é uma realidade ou não. E por último, encerramos com um painel sobre investimentos verdes de mercado de carbono, que deu aí uma excelente aula a todos aí, tanto sobre a terminologia, o que é mercado de carbono, quais são as espécies de mercado, como que isso está regulado aí, tanto no Brasil, as possibilidades e no mundo, e também já até experiências concretas, como que o setor se beneficia até já de créditos de carbono. Excelentes discussões, uma demanda gigantesca que estava reprimida, que nos fez agora repetir que em 2024, vem para cá, vem para Minas de novo, vamos ter o Florestas Wine 2. Obrigada.